Ah, meu amigo, venceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar É nos mostrar que a todos um rio do rei Toma e perfeita esta praia Seu rei não vai além do céu Sem monte é tão alto É nos mostrar que o amor de nós Toma e perfeita esta praia Seu rei não vai além do céu É nos mostrar que a todos um rio do rei Alô, mas tudo estou, toda a sua glória Veio o mundo com o homem pra nos salvar Eu aqui me conhecemos as flores Mas tudo ele sofreu em nosso lugar Mas tudo está, que a dor de poder Toma e deseja ressaltar Se o rei não vai alegrar Se o rei não vai alegrar Mas tudo está, que a dor de poder Toma e deseja ressaltar Toma e deseja ressaltar Se o rei não vai alegrar 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 O rei não tem, meu amigo Precisa aqui no seu coração E este o adoro de Deus Se transforma Transcrição e Legendas Pedro R.